Olá mulher de Deus Mulher de secreto Mais um programa Para ser luz Para abençoar sua vida Para edificar sua fé E eu já quero te convidar Para você convidar todas as suas amigas Curte, comenta, compartilha Chama todo mundo e vem com a gente Glória a Deus E hoje a gente está aqui com uma convidada Muito especial E a nossa mesa hoje vai ser repleta De confiança, fé Atos proféticos Em direção àquilo que o Senhor Libera sobre as nossas vidas E para falar de fé, de confiança De Jesus hoje Eu convidei a Patrícia Suzache Minha amiga companheira de fé Obreira, né? Congregamos juntas E ela tem um testemunho tão lindo, gente Que com certeza vai edificar muito A tua fé, vai te ensinar muito E ministrar o teu coração, né? Eu quero que você seja muito bem-vinda, Pathy Obrigada pelo seu sim Obrigada por ter aceito o convite É uma honra para mim ter você aqui na mesa Com Jesus, com suas amigas, né? Seja muito bem-vinda Fica à vontade Obrigada, Tami Louvada e exaltada seja o nome do Senhor A todo tempo Muito obrigada pelo convite Amém, glória a Deus Gente, eu vou passar para a Pathy Para ela se apresentar Para ela falar um pouquinho De quem é a Patrícia E a gente vai falar de alguns processos Que a Pathy viveu E vocês vão entender durante esse programa Esse podcast, né? O quanto que vale a pena Você ter fé e confiança no Senhor E meu Deus Quem conhece, às vezes a gente olha por fora, né? Tem uma música que diz assim Quem tiver sorrido Pensa que todo o tempo foi só alegria Então, quem vê esse sorrisão lá Esse sorrisão lindo de Pathy Não imagina a mulher forte A mulher determinada A mulher do secreto que ela é Então, Pathy, primeiro se apresenta, né? E depois começa a dizer para nós Como foi esses processos, né? Como começou esse processo Deus ministrava o meu coração A gente falar para vocês Para trazer Pathy aqui tem um tempo E mesmo a gente congregando juntas A gente convivendo ali em congregação Eu não conhecia exatamente tudo Da história de Patrícia Mas quando eu comecei a entender Por que Deus queria ela aqui na mesa Eu disse, Senhor Certamente o Senhor tem algo aí Tremendo para falar Porque eu pude perceber, né? O tanto de coisa que ela já venceu O tanto que ela é uma mulher forte E o tanto de experiência No secreto, né? Que ninguém viu Que ninguém sabe Que às vezes a gente lida E não vem à tona, né? E hoje, graças a Deus Aprova o Senhor De estarmos aqui para ministrar Outros corações Através da palavra de Deus Para a honra do Senhor Então, pode começar, Pathy Se apresente Fica à vontade Aleluias Meu nome é Patrícia Suzarte Eu sou uma serva Que sou apaixonada por Jesus Apaixonada 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 de verdade Sou a mãe de Esté A esposa de Reinan A filha de Rita De Thor Mais conhecido, né? E a irmã de Léo Nesse momento, né? Eu quero Eu pedi Eu desejo Eu anseio muito Que a presença do Senhor Se faça E que todos Possam ser alcançados Pela manifestação Da glória de Deus Porque Não vai ser sobre O que eu vou dizer Mas tudo o que Deus Tem feito O que já fez O que ainda há de fazer Em nome de Jesus Eu creio Havia pedido, né? A Tami A oportunidade de poder Compartilhar com ela Algo que eu estava meditando Ontem Que está lá em Jeremias 9 9, 23 e 24 Que diz assim Assim diz o Senhor Que o sábio Não se orgulhe De sua sabedoria Nem o poderoso De seu poder Nem o rico Da sua riqueza Aquele que deseja Se orgulhar Que se orgulhe Somente disso De me conhecer E entender Que eu sou o Senhor Que demonstra Amor leal E faz justiça E retidão na terra Isso é o que me agrada Eu, o Senhor Falei Aleluias Que nós tenhamos O discernimento E sabedoria Que nesse momento Nossos ouvidos Eles estejam disponíveis Para ouvir Aquilo que o Senhor Tem para nos ministrar Por meio da nossa conversa Aqui Que os nossos olhos Estejam disponíveis Para ver tudo aquilo Que for da vontade do Senhor Nosso coração sentir Efetivamente O que tem que ser sentido E nossa mente Esteja cativa A obedecer A vontade de Deus Aleluias Eu estava conversando Com Tami E assim Qual a proposta Da questão do testemunho É algo que Poucas pessoas Elas tiveram A oportunidade De participar Ou as pessoas Estavam diretamente ligadas Ou as pessoas Ouviram Para testificar A manifestação Da glória do Senhor Nas nossas vidas Eu tenho uma filha Que se chama Esté Uma princesa linda demais É como eu falo com ela Fala uma princesa linda demais Da mamãe E Esté Ela foi acometida De um engasgo Exatamente Há cinco anos atrás Cinco anos e nove meses Foi em agosto de 2019 Deus ele Faz tudo no tempo certo Eu até comentei com Tami Que a camisa que ela está ali Tem dizendo que As coisas de Deus Vem no tempo certo Aleluias E eu acredito Que no decorrer Da nossa conversa Vocês vão perceber Que a cada dia Você vai conseguir entender O quanto Deus É um Deus de detalhes Aleluias Esté Ela fica com minha mãe Enquanto eu Saio para trabalhar E Nesse dia No último dia 26 de agosto de 2019 Ela tinha apenas nove meses Estava tomando um suquinho De manga Com minha mãe A minha mãe Na hora que foi Dar o suco para ela Ela percebeu que ela Meio que engasgou Um engasgo comum Só que nesse engasgo Ela não parava de De apresentar Uma incapacidade Para respirar Minha mãe se desesperou E saiu Na hora que ela saiu Estava passando Um rapaz Como diz o nosso bispo Improvável Esse improvável Realizou a manobra De desengasgar Iniciou a desengasgar Só que naquele mesmo momento A menina começou a apresentar Um quadro de convulsão É algo que Não é Legal para ninguém ver Ninguém presenciar Até mesmo a equipe médica Quando presencia É algo que machuca muito É algo que É muito doloroso Aos olhos nulos Para se ver Você tem que ter muita fé Você tem que acreditar muito Eu não estava presente Como eu havia mencionado Ele imediatamente Chamou uma pessoa A levar-o para o hospital Da criança Por que é que eu faço questão De mencionar Hospital da criança Nenhuma folha cai Que não seja da vontade De Deus também Aleluias Olha só gente O que é que aconteceu Ela deu entrada Iniciou o tratamento Com uma neuropediatra Que estava de pontão No momento Só que O que me chamava atenção É que Não tinha sentido Nada daquilo Uma criança Muito bem acompanhada Por pediatra Tinha um dia Que ela tinha vindo De uma consulta E a convulsão Geralmente desencadeia De um quadro febril Sim Por incrível que pareça Quando chegou lá A Steph foi diagnosticada Com pneumonia Uma criança Que estava ótima Um dia atrás Apresentou um quadro De pneumonia Episódio em qual Nós ficamos internadas Cinco dias Só que esse internamento Ele foi algo Em que Eu como mãe Precisava estar de joelho Para que a minha filha Minha filha ficasse de pé E aí Iniciou um trabalho Que nós temos hoje Acontece Acontecia toda sexta Nós trocamos Tem duas Três semanas Para toda terça Que é denominado Mãe de joelhos Filhos de pé No hospital Existem os leitos Que eles são As acomodações Bem pequenininhas Então Teve um momento Em que o enfermeiro Veio dar o medicamento Que chama de pirona Na veia Quando ele começou A aplicar o medicamento A minha filha Estava mamando E ela começou A apresentar um quadro De convulsão No meu colo Eu me desesperei Entrei Num ambiente Em que tinha Uns profissionais Que pudessem me ajudar E eles diziam Pega o equipamento Para reanimar Esse foi o momento Que eu vi Que Deus Ele opera milagres Ele opera milagres De forma sobrenatural E nós precisamos Acreditar e confiar Coloquei os meus joelhos No chão Levantei as minhas mãos Para os céus E falei Senhor Tu me deu Pai E a minha filha É promessa Tudo na minha vida O Senhor sabe Que eu consagro a ti Como está lá Em Provérbios 16 3 Eu consagro tudo O meu levantar O meu deitar O meu respirar E com a minha filha Com a minha família Com o meu tudo Não é diferente Eu consagro até O que eu vou pensar Jesus Toma conta Levantei as mãos Clamei ao Senhor A equipe técnica Ficou meio que Sem entender E aí A médica veio Colocou a mão No meu ombro E falou Pode levantar mãe Funcionou Aleluias Eu glorifiquei Aleluias Aleluias Aleluia Louvado seja O nome do Senhor E eu sei que A minha igreja Também estava Em oração Porque nesse dia Se eu não me engano Eu tinha comentado Com a bispa A minha menina Passou mal Só que nem eu sabia O certo que se tratava E assim Eu até brincava Com a bispa Ai bispa Eu tenho tanto receio De falar as coisas Com a senhora A senhora é tão ocupada Ela ou minha filha Não é assim Que as coisas acontecem A gente precisa Estar juntas Amém E aí Naquele mesmo dia Nos levaram Para um outro ambiente Que chama de internamento E nesse internamento Durante a noite Eu via uma nuvem Uma nuvem Do frio Que fazia Porque A A temperatura do ar Ela é mínima Para que mate O máximo De Bactérias Possíveis Tudo bem E aí O que é que eu pensei Eu falei Eu preciso encher Esse lugar Do fogo Da glória Do senhor Bora botar fogo Porque A boca treme Aquele frio Aquela agonia Eu falei Jesus O que é que eu faço O que é que eu faço Eu fiz questão De trazer essa bíblia Aqui Porque foi com ela E eu Manifestava a glória Do senhor Lá por meio Da palavra Porque a palavra É Deus Deus todinho E nós Estávamos lá Muitas mães Com seus filhos Enfermos E nós não queríamos Aquele momento Para nós Nós não queríamos Estar ali Mas aquilo ali Era uma condição Afinal de contas Deus colocou A medicina Para nos ajudar Como eu tinha comentado Anteriormente Lucas Um profissional Que eu entendo Que da época Era um médico De excelência Aleluia Então vamos lá Eu pegava essa bíblia Vamos louvar Meninas Vamos louvar Vamos adorar O senhor E liamos Salmo 91 Aquele que habita No esconderijo Do altíssimo A sombra Do onipotente Descansará Aleluia Descansará E aí a manifestação De Deus Ia se fazendo Médicos Que saíram Para voltar No outro dia Do plantão Voltavam na sala O que aconteceu Mãe Podemos dar alta Para fulano Podemos dar alta Para ciclano Aleluia Jesus Tu és bom E aí Em contrapartida Ao salmo 91 Nós De alguma forma Criamos um hábito De passarmos Períodos Em oração E também Líamos Efésios 6 No demais irmãos meus Fortalecei-vos no senhor E na força do seu poder Pois a nossa luta Não é contra a carne e sangue É principados e potestais E aí Revesti-vos De toda a armadura E nós Invocamos o nome do senhor Glorificávamos o nome do senhor E aí Ia diminuindo a quantidade De pessoas E as mães Iam se apegando ainda mais Iam se juntando Para aquela corrente de fé E como foram cinco dias Que Steph ficou em internamento Foram cinco dias de culto Foram cinco dias Da manifestação Da glória do senhor Mas eu aprendi O que foi passar fome Por isso que eu faço questão De participar de tudo Porque eu não sabia Como funcionava A ação social Eu passei fome O meu esposo Ficava do lado de fora Noite e dia Esperando notícias Porque o acesso ao celular Era algo que era Um pouco ruim Por causa do ambiente Que nós estávamos E Deus a todo tempo Se manifestando Meu esposo conseguiu Ter um contato Com segurança Que revezávamos Assim Ele vinha Mas eu não saía Porque se Deus Me permitiu estar ali Eu não saí Durante cinco dias Eu fiz uma vigília Um ininterrupto De cinco dias Naquele lugar Paty E antes Dessa Desse entalar De estesinhas Ela já havia apresentado Alguma questão Que pudesse levá-la A isso Nunca Absolutamente Nada É tanto que A pediatra Falou Como mãe Eu falei Deveríamos estar Ali Naquele dia Naquele momento E hoje aqui Para testificar A glória do Senhor Aleluia Todas as coisas cooperam Uma folha da árvore Não cai Se não for da perda De jeito nenhum Hoje Eu consigo falar Mas nada do que Eu estou dizendo aqui Eu nunca disse Para ninguém A não ser Para as pessoas Que vivenciaram É algo que Está sendo dito No dia de hoje Graças a confirmação Do Senhor Para que a manifestação Da glória dele Seja entoada A todo tempo A todo tempo Aleluia E eu tenho certeza disso Que é para a glória De Deus Tudo que nós vivemos Durante esse processo Ela ficou cinco dias ali Ela obteve algum diagnóstico médico O que foi O que pensava na sua cabeça Além dessa confiança Dessa fé De estar ali adorando Fazendo a vontade do Senhor E mediante Mesmo mediante A tanta incerteza E dor Porque a gente não quer ver Os nossos filhos Partam por nada A gente fala Senhor faz em mim Deixa eles aí quietinhos Mas como era Que ficava ali Sua cabecinha O que você pensava E obteve algum diagnóstico Médico Fez exame Falou que ela tinha Alguma coisa Como é que foi Esse procedimento Pronto Lá eles tem Todo um parato Fizeram tudo o que podiam De exames De análise A priori A médica disse Que era uma convulsão febril Que é algo que ela Intitulou como habitual A maioria das crianças tem Às vezes os pais não percebem Que bom que eu havia visto E ela estava ali Sobre tratamento Ela passou um medicamento Sim Que era via oral E que ela já iniciou O tratamento Para evitar esses episódios De convulsão Porque não era normal Não era uma convulsão Que dava a cada 12 horas Era episódios Muito Em períodos de tempo Muito curto E que nem a médica Estava entendendo O porquê Que aquilo estava acontecendo Mas No meu coração Eu entendia Que tudo aquilo ali Em algum momento Da minha vida Teria sentido Porque eu creio em Deus E o meu Deus Ele é um Deus Poderoso Para fazer muito mais Do que eu mereço Sempre Eu não entendia Eu não sabia Sem te dizer Tá vai dar tudo certo Eu sabia que Por algum motivo Nós estávamos ali Então Eu acreditava Que era para Levar Fazer o ID De Deus Por meio do meu testemunho De fé De confiança Para as pessoas Que ali se faziam presentes Porque Eu chorava Eu choro muito Eu chorava muito E assim É até uma forma Hoje que eu entendo De me expressar A gratidão De me expressar E de demonstrar A gratidão Que eu tenho Por Deus Por tudo Que Ele já fez Na minha vida Aleluia Ela tão novinha Tinha nove meses Nove meses Meu amor E assim Ela com seis meses Ela já falava Mamã Papá Vovó As pessoas Que estavam ali No meio E aí Só para poder Dar uma antecipada E você tentar entender Um detalhe Que para mim É de suma importância Principalmente Para as mães Observar Dar atenção Devida ao seu filho É fundamental Porque o que é que Deus diz Os nossos filhos São como flechas Nas nossas mãos Nós direcionamos Aleluias E na terra O meu papel Como mãe Eu estava cumprindo Eu sou muito dedicada Em tudo o que eu faço Graças a Deus Aleluia Mas assim Como é que Depois do início Desse medicamento Esté começou A ficar isolada Esté já não falava Esté Era muito agitada Muito agoniada Ah, está tudo bem Mãe, está tudo bem Está tudo bem Não estava tudo bem Então eles passaram Medicamento Nesses cinco dias Isso Que ela tomou E que era para ser contínuo E que era para ser contínuo Isso Porém Ela tomou E começou a apresentar Pioras Sim Sim Porque pelo que eu observava Não era o que estava Avançando E sim Retroagindo O desenvolvimento De uma criança De apenas nove meses Então ela fez uso Por um ano Ela fez uso Até um ano E dois meses O neuropediatra Que deu continuidade Porque você sai do hospital Para a honra e glória do Senhor Quando completou cinco dias Nós recebemos alta E O médico coloca O relatório Pedindo acompanhamento Com o neuropediatra Assim fizemos Ela foi para o hospital Da criança Aleluia Porque nós deveríamos estar lá Mas para a honra e glória do Senhor Ela tinha um plano de saúde Muito bacana E nesse plano de saúde Quando iniciamos Com os profissionais Tami Ele passou Uma bateria de exames E fizemos Todos Eu Não te nego Eu sou extremamente Exigente Na cautela No cuidado Eu sou muito obediente Todos que me conhecem sabem Eu sou muito obediente Para que eu não dê brecha Para o satanás Se é uma coisa que eu busco É tampar brechas Aí eu comecei Eu devo estar Perturbada Eu devo estar fazendo Alguma coisa de errado Alguma Meu Deus Eu sou dizimista Ofertante Fiel Aí o meu pastor Uma vez chegou Bateu assim na minha cabeça E fez bem assim Alguns deuses da fé Aí eu falei Jeová Essa daí a dúvida Que eu tinha Que eu não entendia Só pode ser fé Que Deus me dá Para eu poder usar Porque não tem sentido Como é que Tudo certo Tami A menininha É tanto que Eu lembro que uma vez Uma colega minha falou Ai minha filha Tá doente Não sei o que Eu falei Vamos fazer tal e tal coisa Porque eu sou Desse tipo de tentar Colaborar de alguma forma E eu lembro Que eu comentei assim Para um Riglória do Senhor Minha filha Nem nunca teve uma gripe Eu já estou me organizando Para ver como vai ser Com nove meses E tipo Período depois Aconteceu tudo isso E que O que é que Que eu não posso Deixar de enfatizar O cuidado Em se permitir Ouvir a voz de Deus Isso é tremendo Tami Esteja disponível Minha princesa A ouvir a voz de Deus Minhas amadas Que eu sei Que estão ouvindo agora Estejam disponíveis A ouvir a voz de Deus Eu peço De todo o meu coração Porque Quando você ouve A voz de Deus O que está em oculto É revelado É Isso é tremendo E foi dessa forma Tami Que Os meus passos Começaram A ter um sentido Olha Tami É Todos os exames Foram feitos O médico Me apresentou Mãe Eu não tenho nada Para dar Um diagnóstico Porque seria o que Epilepsia O que gera convulsão Eu não tenho Mãe Nada Vamos Colocá-la na escola Isso aí Ela iria completar Dois anos Conheci uma professora Faço parte por sinal Dessa escola Como voluntária Dois anos A minha filha Já estudava A menina Excelente A professora Teve todo um cuidado Por ser agitada Deixava uma professora Ali cuidando E aí Alguns achavam É autismo Outros Ah É hiperativo Outros Ah É aquilo Mas nada daquilo Entrava no meu coração Vale ressaltar Que não é Por não querer Um diagnóstico Que viesse Mas por não Sentir de Deus Aquilo que estava Sendo dito Porque Para honra e glória Do Senhor Eu sempre fiquei Na salinha da igreja Olha como Deus É cuidadoso na minha vida Sempre fiquei Desde quando eu me converti Deus me direcionou Ali para a salinha Das crianças Sempre fiquei Eu tenho gerações Hoje que eles chegam lá Me cumprimentam Homens arrões Homens arrões Homens arrões O Henry Eu ficava com o Henry Acho que eu fiquei Com todas as crianças De lá da igreja E para mim Era uma satisfação Que não tem preço Sempre fazia questão De estar nas escalas Eu falava Jesus O que é que está acontecendo Aí foi o momento Em que a professora Falou Mãe A sua filha Não tem nada não A gente vai ter que Investigar um pouco mais Eu botei os meus joelhos No chão Como é um hábito É uma coisa que eu faço Sempre também Porque eu digo Que eu tenho muita coisa Para fazer Então eu tenho que orar muito É isso Eu tenho que orar muito Porque eu tenho muita demanda Então é desse jeito Que eu vivo Quem não ora É porque se acha Autossuficiente demais Para depender de alguém Que é maior do que ele Então é isso É sobre isso Todas as vezes Que você colocar nas suas mãos Vai cair, vai quebrar Mas nas mãos do Senhor É a certeza de que vai dar tudo certo Aleluia Essa é a convicção da minha vida É sobre isso Minha princesa E como é que foi isso Pathy Dessa parte aí Desse diagnóstico Gente, isso é tão Isso é tão sério Porque como que uma criança Pode ter sido diagnosticada Com algo que não era Algo que ela tinha Porque virou moda talvez Exato Os profissionais As vezes eles não dão A devida atenção Eu cheguei ao ponto De ter que ouvir do profissional Mamãe vá no YouTube Ou então vá no Google E pesquise Observe mamãe Alguns detalhes que tem lá Para ver se a sua criança tem Aí imediatamente eu falei Eu vou ter que continuar dando Esse medicamento para ela Tem sim Eu falei O senhor como profissional Pelo que o senhor vê Em uma consulta O senhor não consegue Fazer um diagnóstico E aí Isso Então foi Quando eu findei essa Essa consulta Eu cheguei no trabalho Peguei o meu celular Orei ao senhor Como eu comentei Do joelho no chão Fui no Google E coloquei Neuropediatra Em Feira de Santana E aí eu lembro Que eu apertei O enter Para iniciar a pesquisa E falei Toma conta Jesus Veio um número Esse número era o WhatsApp E eu mandei uma mensagem Bom dia A pessoa me respondeu Que Deus te abençoe Bom dia mamãe Que posso te ajudar Eu aleluia Preciso marcar Preciso marcar Agora a consulta Eu falei Esse homem é de Deus Nem sabia que era homem Nem era mulher Eu falei Esse homem é de Deus É o que eu preciso Eu preciso de alguém Que entenda o que eu estou dizendo Lembra que eu tinha comentado Eu orava o tempo todo Meu Deus O que estiver em oculto O que seja revelado Minha mãe pesquisava Minha mãe buscava Minha mãe não sabia o que fazer Mas todas as duas Na mesma dimensão de fé Tem alguma coisa em oculta Que não foi revelada ainda Aí esse neuropediatra Que eu acabei de mencionar Ele marcou a consulta Meio que para o outro dia E aí fomos Eu, meu esposo Minha mãe e a minha filha Porque ele já deixa claro Na consulta Todas as pessoas Que fazem parte do hall De convivência Você tem que trazer Mulher A consulta começou Média de Cinco e pouquinho da tarde Nós saímos de lá Dez para as vinte e duas Ou seja Vinte e um e cinquenta da noite Eu nunca vi um profissional Desse jeito Ele faz exatamente O que Deus faz Ele vai nos detalhes Ele vai nos detalhes No cuidado Na atenção Ele perguntou Sobre tudo E a primeira coisa Que ele disse foi Mamãe Você É uma pessoa De muita fé E o que você Me disse aqui Na entrevista Foi o que te trouxe aqui Com a vontade Do nosso Senhor Deus Eu falei Aleluias Realmente você está certa Esse medicamento Está proibido Para o uso do sexo feminino Acho que eram Há dois anos atrás Meu Deus Eu caí em prantos Eu chorava Eu me desesperava Eu falava Eu sentia Doutor tinha alguma coisa Dentro de mim Que entoava Isso não está normal Isso não está normal E ele falou A partir de hoje Nós vamos fazer o desmamar Que é Ir tirando aos pouquinhos E você vai introduzir tal No que eu fui introduzir tal É que vem A necessidade De você acreditar É você colocar o pé Sem saber Se vai ter o degrau A menina apresentava Quadros de convulsão É tanto que Quando eu chegava Na Unimed O pessoal já abria as portas Tem algumas pessoas De lá da igreja Que elas chegaram A presenciar Era algo horrível A menina chegava Em quadros de convulsão Que não parava Era 30 segundos 40 segundos Que pra gente é um nada Né? 1, 2, 3, 4, 5 segundos É um nada Mas esse período Em convulsão É algo Que não dava Pra se calcular E pense aí Você vê Um sossega leão Sendo aplicado Em um filho seu Não é algo Pra se almejar Pra ninguém Pra ninguém Mas tinha novamente Os episódios Que quando ela Era atendida Eu me colocava De joelho Juntamente com meu esposo E as enfermeiras Já sabiam A manifestação do senhor Vai estar nesse lugar Aqui agora Gente Pode esperar E eu começava A clamar Eu começava a orar E eu já pedia oração E eu já intercedia Sempre em comunhão Por quê? 1 Tessalonicense 5, 17 Orar sem cessar Sem cessar Eu não sabia O que iria acontecer Mas eu sabia Que Deus estava ali Naquele momento E eu estava ali Porque Deus queria Que eu estivesse Mesmo no momento de dor O que Deus faz Eu não entendo Mas eu sei Que era pra glória Do senhor se manifestar A única coisa Que eu sabia Eu sentia dentro de mim Aí eu chamava a enfermeira E falava assim com ela Eu sei que eu tô aqui Mas a minha filha Não vai ficar muito tempo Aqui não Por quê? Eu só tô aqui Por algum motivo específico Aí elas diziam bem assim Tá bom, mamãe Mas vamos ficar em observação Eu falei Não se preocupe Quando a médica reavaliar Ela vai ser liberada Ela vai receber alta Eu creio É a fé, né? É você profetizar Algo que você nem sabe Que vai acontecer É Deus o convosivo A fé é o firme fundamento Das coisas que não se vê Mas se espera Então colocou o pé E fala Deus vai botando o chão aqui Que eu vou trilhando Esse caminho É tão lindo ver você falar Com essa determinação Com essa confiança, Pathy Porque eu percebo Que às vezes existem mulheres Dentro da igreja Que não conseguem exercer Externar a fé dessa forma E como é maravilhoso Estar hoje abrindo o coração aqui Pra que alimente ainda mais a fé Porque a Bíblia diz A fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Então eu sei, mulher Que você que tá nos assistindo Você tá ouvindo a palavra de Deus E você tá sendo alimentada Através desse testemunho, né? E é louvável Então já sabe Essa mulher que você tá lembrando aí Que precisa ativar a fé Envia pra ela Comenta se você tá entendendo Faz uma pergunta Coloca um comentário Fala alguma coisa aí Porque eu sei que certamente O Senhor tá falando contigo Como tá falando conosco aqui também Pathy Quando você chegou a esse profissional Que te trouxe essa visão Do que tava em oculto Esse homem de Deus Certamente um homem de Deus E qual foi a sua primeira reação? Você ficou com raiva do hospital? Você só teve aquele alívio Não, agora eu tô com a pessoa certa Qual foi a sua reação naquele momento? O que você sentiu? O que é que daquele momento em diante Você falou assim Agora eu sei por onde eu vou Eu senti xalão Paz Aleluia A paz que excedia todo o entendimento Todo o entendimento E eu só vim entender Que eu senti xalão No início das mensagens Que o bispo trouxe recente E também entendi Que eu não estava Passando por provação Estava passando por aprovações Deus queria me aprovar Para que hoje eu pudesse Testemunhar A manifestação da glória De Deus na minha vida Olha, Tami Eu apresentei todos os exames Para o médico Inclusive o profissional anterior Havia pedido para que eu fizesse Uma cirurgia na minha filha Mas quando eu não tenho paz Eu não faço, Tami Assim, apesar de nós congregarmos Há muito tempo Há muito tempo mesmo É Eu sou muito discreta As pessoas que estão Trabalhando comigo Vivendo comigo E muitas vezes não sabem Um terço do que eu vivo Porque eu penso Que o que a mão direita faz A esquerda não precisa saber Eu sou muito reservada Eu tenho certeza Certeza absoluta Que pessoas que Desde quando começaram Congregar comigo Não sabem Sabe? E assim Eu não tenho A preocupação com isso Porque o que me dá paz, Tami Eu fico em paz É Uma coisa que Às vezes as pessoas falam Solta a menina Deixa a menina Eu não podia fazer isso Por que, Tami Eu não podia dizer isso? Porque eu estaria sendo negligente Porque se ela corresse Tropeçasse Caísse E se ela apresentasse Um episódio de convulsão ali E se E se E se Ai, a dúvida Às vezes é do diabo Não Deus pede Para que a gente Tenha o cuidado Deus pede Para que a gente Venha A ter a prudência O que é que ele fala? Vigiai E orai Eu tenho que andar Em vigilância A minha luta Eu dizia Eu sei que Deus Está no controle Mas eu queria uma resposta Mas eu não tinha Naquele momento Até que O tempo de Deus Veio A vontade de Deus Se fez, Tami E assim A minha mãe Estava no YouTube Pesquisando E aí ela viu Alguns relatos De adenoide A adenoide Ela apresenta Alguns episódios Em que as crianças Apenas ficam gripadinhas Mas a minha filha Nunca tinha gripado Até nove meses Só que depois Ela começou a apresentar Diversos quadros De infecções respiratórias Nós tínhamos Várias entradas No hospital Várias entradas E eu não conseguia Associar por não conhecer Não tem ninguém Que já tivesse me dito E graças A oração Que minha mãe fez Junto comigo De que o que tivesse Oculto fosse revelado Ela encontrou Eu fui Num otorrinolaringologista Ele fez o diagnóstico E no momento Em que ele fez A vidilar endoscopia Ela percebeu Que Esté tinha Uma carne Avantajada Só que esse Avantajada Nós estaríamos Sendo atendida Por um dos nomes Mais renomados Do hospital Marcamos a consulta Fomos novamente Fizemos todo o protocolo Que assim é necessário Tudo lindo No último dia 11 de julho De 2023 Realizamos a cirurgia Só que Tami Mais uma vez Deus me surpreende Para que a glória dele Seja manifestada Meu amor Na hora que eu estou lá Na 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 maca Esperando E a menina já tinha feito a cirurgia O médico me chama Cadê perna para eu conseguir A menina está fazendo a cirurgia Um médico chama a mãe Que a compareça As minhas pernas Travaram Eu falei Eu confio em ti Deus Aleluia Eu creio em ti Eu creio em ti O Senhor é o meu Deus Deus todo poderoso E já abri a porta Oi doutor O que aconteceu? Ele Mãe Nos anos que eu tenho aqui De profissional Nunca vi Tanta carne Tira uma foto Eu falei Não quero tirar foto Tira uma foto mãe Eu quero que você guarde De recordação O que você está vendo aqui hoje A cirurgia concluiu Então Quando a minha filha recebeu alta Que ela entrou no quarto Tame Aleluia Meu Deus O que foi aquilo O fôlego de vida Foi dado A minha filha de novo Ela fez assim Tame Quando ela acordava Aí eu fiz Jesus Meu Deus O que foi? Aí minha mãe estava do meu lado E fez bem assim Ela sabe o que é respirar agora Aleluia Ele é o fôlego de vida Ele deu a fôlego de vida Aleluia Ele deu Ele deu Eu falei Jesus É esse Deus que eu creio Aí ela tomou um suquinho Que eles dão Gelado Sorvete Sorvete Com dois dias Esté já era outra criança Esté pulava Esté gritava Esté já começou Mãe 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 Ela não falava direito E aí E todo mundo Sem entender nada E aí eu consegui tirar a mama Porque até quatro anos Esté mamava Porque era o acalento Que eu tinha Era a forma que eu tinha De estar próxima De dar De alimentar De como alimentação Para ela E tirei Mama Esté foi avançando Para a honra e glória do Senhor As pessoas que a conheceram Até três anos E ou um pouquinho Falam Oxe mãe O que tu fez Esté está diferente Eu falo Deus E Deus E Deus E Deus E Deus A todo tempo Sabe E assim É É Eu nunca quero deixar De De deixar claro Eu nunca quero Que minha boca saia Algo que não seja Deixar claro E Deus É responsável Por tudo isso É E ele usa pessoas Né Só Deus 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 ele é lindo Você estava falando aí Pathy Da consulta Você foi fazer com o médico Sim E dos atos proféticos Que você fez Nessa Nessa fase Sim Então assim Eu quero que você fale um pouquinho Para a gente Sobre os atos proféticos E sobre como foi Esse diagnóstico verdadeiro Que foi o oculto Que estava Estava no oculto E Deus trouxe a revelação Usou o cerco dele Como foi nesse dia Depois que você saiu de lá Já a tarde da noite Sim E quais foram os atos proféticos Durante esse processo Que foram feitos Né Vários 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 Olha Tami É Eu havia mencionado Que eu sou discreta E assim É O bispo Ele Ele lança Porque ele é o mensageiro do Senhor E no que ele lança a palavra Eu recebo É tanto que Às vezes eu falo Eta bispo O senhor nem acreditou No que o senhor falou Mas eu acreditei E eu tomei pra mim E ele havia dito assim Na época da Liga dos Extraordinários Ele falou Escreva no cheque O valor que você deseja Só que o que eu escrevi Eu não escrevi O valor que eu queria receber bruto Eu senti o valor líquido Que eu queria Então eu senti Escrevi Guardei o cheque E naquele mesmo dia Quando eu finalizava a liga Ele falei Eu falei bem assim Olha bispo Agora eu preciso fazer Uma Uma especialização Tudo bem filha Eu falei Mas vai ser em Salvador Ele Tá bom filha Eu falei Pode ser que tenha dias Em que eu chegue Um pouquinho mais tarde Num culto Afinal de contas Eu congrego Na Fragamaia Mas eu morava Em São Gonçalo Então a distância Era um pouco né Considerável Tá bom filha Tudo bem Só que assim Eu estava em um trabalho E eu penso que Eu tenho que fazer Para o homem Como se eu estivesse Fazendo para Deus A todo tempo Quando eu estou fazendo As minhas coisas Eu tenho que fazer O melhor Mesmo quando Ninguém está olhando Ah você quer ser a melhor Não Eu sou uma serva do Senhor As pessoas tem que ver Deus em mim Quando eu passar Tem que exalar De Deus Na minha vida O que eu falar As pessoas tem que sentir É Deus falando Por meio dessa mulher Se for diferente disso Vai estar sendo eu sozinho Então vai estar tudo errado Entende Então assim Fui Me especializei Busquei E aí eu falei No emprego que eu estava Eu vou precisar sair Eles meio que não acreditaram Mas eu já havia orado a Deus E isso perdurou Um ano e seis meses Olha que aviso Trabalhado demorado Eu falei Jesus Aí eu não vou poder Continuar desse jeito Porque eu vou estar Me sabotando Então Tami Eu cheguei para a pessoa E falei bem assim Olha eu só tenho Como aguardar Agora Tá bom Porque eu já tenho Uma outra proposta Eu preciso ter um tempo Para fazer isso Isso e aquilo Tá bom Tá bom Porque as coisas Precisam ser o jogo Do ganha ganha Você ganha Eu ganho E tá tudo bem Afinal de contas Todo mundo que convive Sabe como é a minha índole Beleza Assim eu fiz Então Chega a oportunidade De sair de um ambiente Fechado E ir fazer o ID De uma forma mais agressiva Eu saí de contadora Onde trabalhava Em escritório de contabilidade Fui executar o serviço De gestão estratégica Pratos limpos Tudo pratos limpos E aí assim Foi feito Falei pronto Faltam três dias Vou continuar Prestando o serviço Para a senhora É exatamente O que Deus me mandou Fazer aqui O ambiente em que eu trabalho Eu lhe dou diretamente Com trezentas bênçãos Para a honra e glória Do Senhor Porque elas são bênçãos Porque tudo que eu lanço A palavra tem poder E a gente já começa assim E as bênçãos Que o Senhor Vem derramando Eu já consigo ver A manifestação De tudo que Deus tem feito Sabe Tami Porque quando você vai Para o seu ambiente profissional Você precisa deixar claro Que você está fazendo Para Deus Deus tem que estar sendo visto Em cada atitude Que você faz Eu vejo que tu fala isso Fazer tudo como para o Senhor Como para o Senhor Não para homens Mas para o Senhor E Deus honra Sim É tão forte você falar isso Porque o posicionamento Do cristão No ambiente de trabalho Às vezes por ser cristão Ele é um posicionamento Inadequado Cristãos que Não honram os seus chefes Porque acham De repente que Por serem cristãos São melhores Tem um posicionamento De acharem que são Super santos E diminui os demais Colegas colaboradores Também que estão ali com eles Então esse posicionamento Do cristão no trabalho Essa fé Esse entendimento De que está ali Para fazer uma missão De que está ali Para servir ao Senhor Isso é maravilhoso Isso deveria ser Muito mais ensinado Até no meio Da igreja Isso Porque às vezes A pessoa acha que Por estar ali na igreja Tem um acesso A uma empresa Muito boa Mas não faz Compara o Senhor Infelizmente É porque assim O testemunho Não é o que você diz É o que você vive Sabe E assim Você havia feito Uma pergunta E eu vou conseguir Concluí-la agora Porque Os atos proféticos Que você mencionou Eles foram Vários E foram Tremendos E aí teve um dia Que eu falei assim Deus A respeito Do ato profético Que eu senti No meu coração De fazer Foi de entregar O meu primeiro salário Aquele Deus Que eu coloquei no cheque O Senhor não me deu Mas Deus Eu preciso também Conseguir o dízimo Porque se eu só Entregar o meu salário Eu vou estar te roubando No dízimo Né Deus Eu e minhas conversas Com Deus E assim Deus honrou Eu ofertei Entreguei Devolvi né Os meus 10% 10% E fiquei com os 90 Aí completei O valor Para totalizar 100 Só que eu não aceitava Fazer Pix Porque se o negócio É eu e Deus Tinha que ser eu e Deus E para poder conseguir Fazer com que isso Acontecesse do jeito Que eu achava Que era certo Porque eu acreditava Que tinha que ser Entre eu e Deus Pronto Tudo cooperou Meu esposo Estava com um valor Que precisava fazer Em Pix E eu falei Glória a Deus Aleluias Aleluias Eu tenho aqui Meu amado Toma aqui Troquei o dinheiro Coloquei no envelope Ofertei ao Senhor E agora eu te passo Ofertei ao Senhor O primeiro salário De algo que eu tinha Plantado lá Com acreditar Colocando no cheque Que o meu pastor mandou E aí como ovelha fiel Eu devolvi Porque eu senti No meu coração E eu não senti Que era eu falando Eu senti Deus Me pedindo E eu devolvi Ok Aquela consulta Que eu havia dito Ela é só 500 reais E naquele dia Que foi até Quase 10 Para as 10 Para finalizar Eu perguntei Quanto é a consulta Só para saber Assim a mulher de fé Que simplesmente Esqueceu de perguntar A consulta 500 reais Mamãe Eu falei Tudo bem Eu aceitando Um cartão de crédito E sim mamãe Finalizei Na segunda consulta Também foi um pouco Mais apertado Sabe aquele tudo Ainda faltava um pouquinho Para finalizar o pix Aí quando eu estava Terminando a consulta Porque fizemos essa Primeira né Que é a entrevista Tudo bonitinho Profissional excelente Eu vou optar Em não mencionar nomes Tá bom meu amor Perfeito Então assim Glorificado seja o nome Do senhor Tá gente Então assim Quando chegou Na segunda consulta Eu juntei 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 os pix Faltava pouquinho Acho que faltava 5, 10 reais Aí eu falei Ô doutor Só mais um minutinho Que está faltando aqui Fechar os pix Aí ele falou Tá bom mamãe Eu terminei Fiz o pix Para ele né Aí ele pegou Digitou Todo o relatório Concluiu Virou a tela Do computador E falou bem assim Mamãe Aí eu falei Oi Aí ele pegou Aqui assim Virou a tela E falou bem assim O que que está escrito Aí eu falei assim Forma de pagamento Ofertado por Deus Eita Que não faltava Ai meu Deus Eu chorava Eu chorava Eu chorava O que é isso doutor O que é isso doutor O senhor está fazendo isso comigo Doutor O senhor está fazendo isso comigo Ele Eu não mamãe Foi Deus que mandou a oferta Na sua vida As consultas agora foram Todas já quitadas por Deus Imediatamente me veio A lembrança Eu falei Olha O voto O voto O ato profético Aleluia As ofertas malucas que eu faço As coisas que eu acho que às vezes não tem sentido Mas eu estou plantando é no mundo espiritual Aleluia É assim Porque não tinha lógica na questão física Nenhum resultado Tomografia Eletrocefalograma Todos os exames que você pensar foram feitos Exame de sangue Genologia Tudo Tudo Era editado Nada Nada Encontrava o diagnóstico de epilepsia Ninguém na minha família tinha Ninguém tinha tido Mas aí minha mãe foi procurar Um tio Rapaz Já aconteceu com fulano Mas não tem nada a ver com Enfim Não tinha Não batia Olha só A pessoa que estava somando os piques Agora tinha as consultas pagas por Deus Aleluia Estava escrito lá Escrito Pago por Deus Aleluia Jesus Meu pai Ele falou Mamãe Olha o que ele me disse Mamãe A sua fé Me constrangiu Meu Deus Aí eu falei É Deus É Deus É Deus É Deus Porque eu não sei nem o que eu te disse Doutor Porque eu não lembro mais nada Aí ele falou Tá bom Louvado seja Deus A todo tempo Fizemos o procedimento Esté está aí maravilhosa Esté é uma bênção Esté Esté é outro ser humaninho Então eu tenho Esté Antes do milagre Esté depois do milagre Esté é um milagre Esté lá é uma bênção do Senhor Que Deus a brinde e proteja Livre de todo mal De toda retaliação É uma continuidade Sabe É Ainda estamos na condição Do uso do medicamento Porque o médico Ele acha por bem Que nós não venhamos A suspender Tendo em vista que No último dia do congresso 25 de agosto de 2023 Esté apresentou um episódio De início De convulsão Mas aí o médico Falou o seguinte Como ela faz uso De anticonvulsivante E teve muitas luzes Muita zoada Muita noite perdida Isso não pode acontecer Com ela que faz uso Mamães Atenção Isso pode acontecer Com qualquer criança Até a chama De uma vela De bolo de aniversário Se tiver um super foco Pode tendenciar Porque a nossa mente Ela não consegue identificar O que é real E o que é imaginário Então tem que ter esse cuidado Porque Assim como o mundo espiritual É fino A nossa mente Também é fina Essa finesse Essa linha fina Tem que se dar A devida atenção E aí Ele não Mamãe Não se preocupe A nossa amiguinha Ele chama assim A nossa amiguinha Ela tá ótima Eu não tenho Nenhum diagnóstico A não ser A continuidade do tratamento Pra que a gente possa Seguir E tá tudo certo Então assim As pessoas lá na igreja Também comentam Ô Pathy Estezinha Como era Como é que está E eu falo sempre Hoje Eu falo É o que Deus fez Nas nossas vidas Aleluia É uma caminhada De fé Sabe E Pathy Você falou um pouquinho Da questão Da sua carreira profissional E eu sei Soube Que eu não sabia Como você falou A gente às vezes Congrega junto Mas tem tanta coisa Às vezes um do outro Que a gente Os processos Os bastidores Os secretos Só Deus conhece Então eu até Estava falando Esses dias Que aquelas que Deus Vai usar na próxima estação Estão sendo moídas Apertadas Espremidas No secreto Hoje Porque tudo que a gente Passa hoje É um experimento de Deus É uma aprovação de Deus Pra nos aprovar Pra que lá na frente O nome dele Seja glorificado Através das nossas vidas Então eu vejo Uma mulher forte Na minha frente Uma mulher confiante Uma mulher de Deus Que você é Independente de conhecer A fundo da sua história Ou não Já sabíamos disso Que uma mulher de Deus E uma vencedora Amém Você começou No âmbito profissional Pathy Sendo uma vendedora ambulante Gente Eu não acreditei Porque assim Eu falei Como assim Uma vendedora ambulante Não Isso merece De jeito De maneira Meu pai Foi vendedor ambulante Vendia carne Na feira E tal Então isso pra mim É muito natural Mas eu não esperava Pelo fato Da sua postura Do seu entendimento Da nobreza Como você se expressa Eu sempre achei Não Pathy Foi uma pessoa Que já começou De cara Em escritório De contabilidade Mas fala pra gente Como foi esse começo Profissional Esse transicionamento Que tem tudo a ver Com testemunidade Que tem tudo a ver Com fé E também com confiança Em Deus As coisas se encaixam Lembra De termos dito Que uma folha Não cai Que não seja Da vontade De Deus Olha Tami Uma vez Que Quando eu era Muito novinha Isso me chamava A atenção Os meus pais Eles eram Analfabetos E eu fazia Atividade Já na escola Pra que não Tivesse A necessidade De pedir Pra que eles Fizessem E as professoras Me reclamavam Ah, por que você Tá fazendo atividade Aqui Tem que levar Pra escola Tem que levar Pra casa E pra não expor Os meus pais Eu falava Tô terminando Pró, tô terminando Fazia tudo Pra quando fosse No outro dia Eu já ter terminado Ok Isso perdurou A minha vida toda Até que quando Eu cheguei No ensino médio Eu falei Minha mãe A senhora Não tem um anseio Em estudar não Ela, ô filha É uma coisa Que eu sempre sonhei Ela começou a estudar Só que assim, ó Pra honra e glória Do Senhor Deus me colocou Na família Que eu tinha Que nascer Eu, eu Eu sou um milagre Eu Eu vivia Eu vivia Nos hospitais Eu tinha um histórico Muito, muito Negativo A probabilidade De eu nascer Era zero A minha mãe Teve Três tentativas Pra que eu pudesse Nascer A minha mãe Era diagnosticada Com Útero infantil Então Pra que eu pudesse Nascer Ela fez um tratamento Muito, muito Muito, muito Muito fino Muito detalhado Ela precisou viajar Pra muitas cidades E meu pai Investia tudo Que ele tinha Naquele momento Pra isso Ele vendia férias Ele fazia tudo Que ele podia E aí Como vendedora Ambulante Como vendedora De qualquer coisa Minha mãe Me dava o tudo Tami Eu sempre fui criada Com Minha filha Nós Somos fracos Mas nós Somos limpinhos Minha filha Você É uma Filha de Deus E eu sendo Filha de Deus Eu tenho que me acostumar Com o que é bom Por isso Que eu sempre Tive Essa postura Que eu entendo Que é a minha Forma correta De viver Em tudo Então Como vendedora Ambulante Eu até Tenho um episódio Assim Que me Marco É dois Três É cinco No que eu estava Falando Isso Passa Uma pessoa Do sexo masculino Que acabou Tecendo De forma infeliz E você É quanto Eu não nega você Não Eu piquei Abacendo Ele partia Me ocorrendo Cheguei lá Na barraca Me abaixei E fiquei Mãe Eu não aceito Isso na minha vida Isso não é Isso não é O que eu aceito Para a minha vida O cara falou Isso e isso Eu não tenho preço Não né mãe Eu não tenho preço Porque eu via As meninas se vendendo Eu via As meninas se trocando Por qualquer dois Três reais E eu não queria Aquilo para a minha vida Eu sempre gostei De estudar Eu sempre queria Algo de diferente Se os meus pais Eles não tiveram Pelo que eles tiveram De proposta para a vida Eu queria ser a diferença Na minha família E era isso Que eu almejava Então depois daquele dia Eu falei Mãe Eu não vou Minha mãe falou Filha você não vai mais Sair para vender Não se preocupe Eu comecei a criar estratégia Nós vendíamos temperos Aí eu criava Na hora que eu ia amarrar O saco do corante Eu colocava o corante Com um lacinho Aí ficava todo enfeitadinho Todo bonitinho A pimenta do reino Era passadinha na hora Eu fazia o marketing ali Da barraca da minha mãe A barraca da minha mãe Bombava Porque é você fazer o que todo mundo faz Igual Você procurar a estratégia De fazer diferente Porque não tem como você ter resultados diferentes Fazendo igual Você tem que fazer algo diferente Para que possa marcar ali De alguma forma E para a unha glória do Senhor Foi positiva E aí essa vendedora ambulante Começou a faculdade De ciências contábeis Mas como é que paga a faculdade Se nós não tínhamos como? Falei Se não é desencravar a unha dele Eu vou fazer a unha Aí de três da manhã Quando nós chegávamos na estação Até seis Eu estava arrumando a barraca Fazendo tudo o que tinha que fazer Deixava a barraca dela impecável E puxava do ladinho Uma 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 caixa O meu salão era assim Era uma caixa Uma Uma sacolinha Porque eu estava começando E uma toalha branca Eu levava Algumas toalhas Para que a cliente Quando chegasse Entendesse que ela tinha ali A melhor O melhor Fazia a unha E passava aquele período do dia todo Fazendo a unha Só que aí Eu comecei A congregar lá E eu ainda não era casada Inclusive Eu conheci Renan Na estação nova Aleluias Glórias a Deus Deus é bom Deus é cuidadoso Nos detalhes Então não é onde você está É o que Deus tem preparado Para você ali É isso A minha única coisa Que nós temos é o agora Então faz o melhor É isso Ponto Fazia a minha unha Vendedor ambulante Juntava o meu dinheirinho Ia para a faculdade Fazia Passei Graças a Deus Me informei com mérito Com honra E aí comecei Fui para uma empresa de telemarketing Por que empresa de telemarketing Porque era uma empresa Que eu pegava de seis da manhã E a meio dia Fazia estágio com outro período de turno Então eu tinha duas rendas Porque eu precisava Pagar a faculdade E fazer a unha Então já era uma micro empresária Porque eu prestava serviço em um lugar Fazia a unha em outro E trabalhava com a carteira assinada em outro Porque eu precisava Ajudar no sustento da minha casa também Entendi Eu tive uma adolescência parecida Não é lindo? Fiz unha também Muita unha no salão da minha mãe Aí estudava no período No outro período Eu trabalhava no escritório de contabilidade Que bênção Trabalhei muito tempo no escritório de contabilidade Com 14 anos Eu já tinha a minha renda Já reformei toda a minha casa O primeiro consultador de lá Quem comprou fui eu Porque eu tinha essa consciência Não, eu preciso ajudar Eu preciso fazer alguma coisa Eu sempre gostei do que é bom E amanhã não tinha condição Meu pai não tinha condição Três filhas E aí era aquela coisa bem ali Tantinho pra cada um Eu dizia Não, eu vou Pelo menos o meu aqui tá livre Amanhã dê pras meninas Que o meu aqui A gente se vira Coisa mais linda, né? Isso é louvável Porque a geração que a gente vê hoje Não é uma geração Que tem essa consciência Hoje as meninas Às vezes de 14 anos Meu Deus do céu Elas não sabem fazer nada E como pais, né? Precisamos ter o discernimento De nortear Porque com o pouco que eles tinham Os meus pais Eles me educaram De uma forma em que eu Cresci Sabendo que ia ter responsabilidade A minha mãe saia pra feira E me deixava com 6 anos Pro dano de um bebê Aleluia Me tornei mãe com 6 anos Então Tudo isso É de suma importância E eu Não me recordo Do dia em que eu murmurei Eu até comento Com minha colega de trabalho Né? Ela ri E inclusive Ela já até faz isso Chegam As datas de pagamento Né? E eu falo Meu dízimo primeiro Aleluia Glória a Deus Os boletos que lutem Aleluia Senhor Vem pai Entrando com providência Eu jamais vou murmurar Porque só tem as coisas Quem deve Ela Eu não entendo isso Patião Pra você ter as coisas Você precisa dever E pra que você Unre aquilo que você Tá devendo Você vai ter que Sacrificar alguma coisa Qual é a sua moeda Mais cara hoje? O tempo Então Você não pode perder tempo Você passa 40 minutos Nas redes sociais Se você tivesse Investindo em um curso Amada Se você tivesse Buscando um autoconhecimento Se você tivesse Se aperfeiçoando Na sua vida pessoal Porque Quem se conhece Quem busca O intra O quem busca O autoconhecimento Ela não vai Ter um olhar De julgamento Mas ela vai ter Um olhar de observação Ela não vai Querer que o outro Dê aquilo Que ela almeja Mas ela vai entender Aquilo que o outro Tá dando Talvez pelas referências Que o outro teve Então fica mais fácil Quando você se observa Porque se conhecendo As suas expectativas Para com o outro Vamos ser quase zero Ai Pathy Como é que tu tá Não sei o que A primeira coisa Que eu já Já começo Num relacionamento Não cria expectativa Em mim Pelo amor de Deus Cria expectativa Em Deus Porque eu falho Eu sou humano Sou cheia de defeito Mas Deus jamais Sabe Tami E aí Num decorrer Você vai Criando Posturas E posicionamentos Que elas são De suma importância Para o seu Futuro Hoje Quando eu olho Para trás Eu falo Ô Deus Tremendo Obrigada Por ser um Deus De detalhes Porque é graças Aos teus detalhes Que hoje eu vejo A manifestação Da glória do Senhor Na minha vida Aleluia Tami É É muito bom Você viver Na estrada da fé Você Sair Sem Sem perspectiva Mulher Esse escritório Que eu trabalhei Eu passei na frente Falei Vou trabalhar Em nome de Jesus Quando chegou Na entrevista Com doze pessoas Com doze pessoas Ficaram oito Ficaram quatro Ficaram três Ficaram dois Ficou eu A única Que foi selecionada E a RH na época Hoje ela é minha amiga Ela comentou bem Aquela fala Que você disse Que passou E iria trabalhar Ali Você já estava Contratada Eu falei A palavra Chega primeiro É você lançar Lançar sobre a sua vida Todos os anseios Do seu coração Todos os desejos Que estão ali Tomando Começa lançando Mas assim No oculto E no secreto Não esquece Não esquece nunca Da sua intimidade O que é que Deus Nos orienta Entra no quarto Fecha tua porta Ora a mim Oculto Porque publicamente Eu vou te honrar Aleluia Isso aqui que está acontecendo Hoje Tami Deus já havia me dito Eu só não sabia o dia Nem a hora Quando você me convidou Eu disse Tami Você me permite orar? Pedir confirmação Ao Senhor Pedir orientação E estou aqui Mas nunca Jamais Eu imaginei Nunca Pelo contrário Eu sou fã Do seu programa Você sabe Curto tudo Assisto tudo Sou muito edificada E espero também Que as pessoas Que estão ouvindo Elas possam ser edificadas Certamente Porque tudo é pra glorificar O nome do Senhor E assim É isso Tremendo Tremendo Eu quero louvar a Deus Pathy Pela sua fala E a gente Infelizmente Já está chegando No final Porque foi um papo Tão bom Que passou Que a gente não viu Né E eu tenho certeza Que o Senhor falou E eu quero Só que você dê Uma palavra final Para essa mãe Que está assistindo Que tem um diagnóstico Que tem uma preocupação Que tem um anseio Que tem uma fala De repente De alguém Sobre um rótulo Sobre o seu filho Sobre a sua filha Ou para essa mãe Também Que está trilhando Ali Um caminho Uma carreira Mas ela se vê Muito maior Mas não sabe Como sair Daquele ambiente E ir para um outro nível Primeiro no seu coração Na sua palavra Na sua fé Na sua mente Para depois Realmente na terra Eu quero que você diga Para essa mulher Como ser uma mulher De fé E ter tanta confiança Em Deus Entendendo Viver tudo aquilo Que Deus tem preparado Para você Para você E principalmente Nós que somos mães Nós temos Um amor Que é comparado Ao de Deus Então a forma Que nós sentimos É diferente Não se preocupe Com a sociedade Se preocupe Entregar o seu melhor Se preocupe Em ser a melhor mãe Agora Ah eu vou correr Para poder dar Uma vida boa Para a minha Não Não é sobre O ter É sobre o ser É sobre jogar capoeira É sobre brincar de balé É sobre fazer o melhor É sobre dar o seu rosto Para ela maquiar O seu cabelo Para ela pentear É sobre você estar ali É sobre você mostrar O seu exemplo de fé E se sua filha cair Ao invés dela Põe aqui Mãe um remedinho Em nome de Jesus Amém Colocar a mão Impor Imposição de mãos Declaração de fé Porque os filhos Eles refletem Tudo aquilo que eles veem E hoje Quando Estecai A primeira coisa Que ela faz é Em nome de Jesus Amém É isso que a gente Tem que levar Para os nossos filhos O verdadeiro E genuíno Testemunho De viver Para Deus Por Deus E para Deus A todo tempo Aleluias Que o nome do Senhor Seja glorificado A todo tempo Amém Jesus Glória a Deus Palavra linda né Gente Que mesa Edificante Né Eu estou aqui É Realmente assim Grata a Deus Por aquilo que ele fez E louvar a Deus Por tudo que ele falou Né E eu quero dizer Para você Que está aqui Com a gente Que ficou conosco Até aqui Que Deus Certamente tem algo Para a tua vida Viu Se você parou Nesse vídeo Se você ouviu Esse testemunho O Senhor Tem um novo tempo Para você viver E a gente vai finalizar E a gente vai finalizar né Pathy Com o Salmo 126 Que é um Salmo lindo É um Salmo de quando O Senhor traz de volta O seu povo né Que estava cativo Na Babilônia E a Bíblia diz que A nossa boca se enche de riso E os nossos lábios De louvores a Deus Então é assim que eu acredito Que Pathy se sente hoje né Sim Com a boca cheia de risos Lábios cheios de louvores a Deus Isso quer dizer que a gente Não vai passar por provação não Isso quer dizer que o Senhor Estará em todas elas Nos dando vitórias E na tua vida também Mulher não vai ser diferente né Eu quero agradecer A Deus A você E a todas essas queridas Que estão com a gente Mandar um beijo para vocês Vocês são especiais demais É vocês quem fazem Esse programa né Dar certo Porque o Senhor tem uma palavra E você quer ouvir essa palavra Então que você seja muito Muito abençoada Por aquilo que Deus falou Pathy, obrigada Que agradeço Muito obrigada Obrigada Dá uma palavra final aí Para a gente finalizar Eu quero finalizar O Salmo 126 Que diz assim Quando o Senhor trouxe os exilados De volta a Sião Foi como um sonho Você estava na prisão Você estava no calabouço As nossas bocas se encheram de risos E cantamos de alegrias Aleluias Aleluia As outras nações disseram O Senhor fez coisas grandiosas Por eles Todas nós Teremos testemunhos De coisas grandiosas Em nome de Jesus Sim, o Senhor fez coisas grandiosas Por nós Que alegria Restaura, Senhor Nossa situação Como um riacho Revigoram o deserto Os que semeiam com lágrimas Colherão com gritos de alegria Quando choram Enquanto lançam as sementes Mas cantam Mas cantam Quando voltam A colheita Hoje talvez A semente está sendo regada Com lágrimas Como muitas lágrimas Foram derramadas Minhas Mas nunca esqueça A alegria do Senhor A nossa força E quando nós voltamos A colheita Você tem que estar Com os braços fortes De toda a batalha Que você teve Porque o semear É opcional Mas a colheita É obrigatória Aleluias E você tem que estar Com os seus braços fortes Para poder receber de Deus Todo esse maná Toda essa manifestação Da glória Que ele tem preparado Para todos aqueles Que esperam e amam E acreditam no Senhor Glória a Deus Aleluias Gente Fica com Deus Fica com esse banquete De fé De confiança Assiste de novo Indica para todo mundo Curte, comenta, compartilha Deixa um comentário Nos siga Nas nossas redes sociais Quero mandar um beijo Para todos os nossos parceiros Vocês viram aqui Passando na tela Todos aqueles Que estão nos ajudando A manter essa porta aberta Entenderam O semear O voto O financiar A obra de Deus na terra E vocês são mais do que especiais Um beijo Uma benção Fica com Deus E até a próxima Amém Tchau, tchau E aí E aí E aí